Música 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 Bem, são ligeiros O risco de não arriscar é não ser feliz e é não fazermos aquilo que nos realiza. O risco de não arriscar é não ser feliz e é não fazermos aquilo que nos realiza. O risco de não arriscar é não fazermos aquilo que nos realiza.